Tem como ele fazer isso, mano? Caraca, é sério, mano, isso aqui? Olha! Nossa, que bizarro, velho! Tem que dar tipo um ataque... Nossa, isso aqui é muito bizarro, mano! É um ataque pra baixo! Como é que eu ia saber disso na minha vida, mano? Ih, iiiiiiii! Nossa, velho, é só isso! É bonito isso aqui! Eu não posso perder HP, não, hein, que eu tô sem frasco. Tirei os frascos pra ganhar mais pontos. Desgraçado! Eu vou morrer pra esse bicho e não vou conseguir pegar. Boa, mano, dois golpes, né? Só um, não. Eu tinha conseguido. Ai, boa! Filha! Que bizarro, velho, isso aqui. O que é que isso aqui faz, mano? Ganhei a paradinha, vamos ver o que é que isso aqui faz. Fogo envolto de esmalte. Medalha brilhante que contém uma chama selvagem do mais branco puro. Do branco mais puro. Joias com o Mestre costumavam ser penduradas no masto principal para capturar as luzes claras que apareciam no alto mar. Ela ajuda na conexão com o milagre, acelerando o uso das orações. Só isso? Que bosta! O fogo lívido surgiu no topo do mastro, com uma língua de fogo, às vezes branca, às vezes azul, dançando loucamente, sem dar qualquer sinal de enfraquecimento, apesar da terrível tempestade que caía sobre nós. Era o dedo do pai, apontando lá de cima, para o nosso barco. A luz furiosa que abriu um caminho pela noite nos guiou pela tempestade. Muito bonito, né? Entendi. Tem que atacar para baixo, hein, galera. Para quem não sabe aí, eu não sabia, sofri de verdade. Ok. Consegui uma coisa já. Isso é bom. Isso é pão. E agora eu vou para onde? Vou subir aqui. Subir não. Subir. Vou subir não. Vou descer. Agora a gente vai pegar o restante dos... dos... desses negocinhos velhos que eu não sei o nome. Espelhinho aí. Olha. Tem que atacar para baixo. Quem foi que pensou nisso, velho? Moral. A boa. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer. Eu vou andando mesmo. Não precisa vir aqui, né? É só subir. Subir. Vou tomar lasanhazinho no micro-ondas. Aí sim, Kaique. Olha só, Kaique. Eu não sou completamente animal, sabe? É porque o jogo mesmo que trollou. Mas eu não sabia disso até agora. Naquele sino lá. Você tem que atacar mirando para baixo. Mirando para baixo. O que não faz nenhuma diferença na animação. Mas você... Tem tipo um gapzinho, saca? Aí ele... E eu botei uma... Eu botei uns poderes que tiram meus HP. Mas eles me dão mais pontinhos. Aí eu vou formar os pontinhos assim. Eu botei todos os poderes que dão ponto, mano. Todos. Tirei o resto. 50k? Se eu achar um canto bom para farmar, eu falo. Eu acho que o poder lá, ele está dentro da igreja. Saca? O poder lá está dentro da igreja. Aquele lá que eu liberei. De 5k. Isso. Mas 20k do parceirinho que está grave. Exato. O que está grave? Grave. Está grave. Aí. Bote lá, mano. Porque eu estou com fome. Fica falando de lasanha. E eu vou já pegar também. Ó, eu tenho reflexos, hein? Tô dizendo pra vocês Opa, tenho reflexos, mas O meu cérebro ainda tá lá, né? Eu, eu manico Depois eu olho um canto legal pra farmar Aí a gente já vê juntos aqui, né? Farmar bem Melhor canto pra farmar no... Nós vimos Eita, que vai ser ruim que eu tô sem HP É pra cá, não Boa, aí é bom, hein, mano É bom demais Lasanha Que você fez ou foi que você comprou? Burecã sem processada Mas o pior é que no forno é 30 mil vezes melhor do que Na micro-ondas, hein? Ai, mãe Eu não pensava que ia matar ele Não É um desgramado esse cara aqui Ó, os pontos tão subindo rápido, cara Com essas bichas Com essas bichas que eu botei, tão Um rapidex Sobe, sobe, sobe Não forno demora Mas é mais gostoso Vamos lá, mano Nós vemos Vai demorar isso aqui Vou pegar aqui o jeito É que você tem que bater Tipo, ele tá mais ou menos Embaixo de você Ai, olheu É foda, né, velho É doido isso aqui Espero que só tenha esse, viu Se tiver mais, eu vou ficar pé da vida Mereci, sabe Mereci Precisando dar umas borridinhas pra ficar de boa Fila E agora? Oh, filha Fala, meu Deus Ah, mano Vacilei Que vacilo doido, velho Não sabia que tinha que ficar em cima Mereci, mereci, mano Mereci, mano The forest Vamos lá Vai lá Vai lá Pega lá Pega lá Pega o bicho Difícil, cara Difícil Concentrado Ah, yes Mother Ah, mano É muito bizarro isso aqui, bicho Você tem que atacar pra baixo Não entendo, velho Eu não entendo Na moral Não faz diferença no ataque, ó Normal E pra baixo Não faz diferença nenhuma, velho Bocura, velho Bocura, velho Diz Ah, que merda isso aqui E agora, cara? Ah Meu Deus, que sorte Ai Eu não vi, tava passando aqui Eita, eu tô sem poção, véi Ah, eu tô sem poção, mano Eu tô fazendo o modo mais difícil ainda Ai, caraca Brincadeira, véi Vou morrer Meu Deus, véi Eu tô sem poção, eu sou animal, véi Não tem como Vou tentar mais uma vez, sem poção Não tem como defender isso aqui, será? Ah, que desgaste isso aqui Eu vou pegar poção, véi Não dá não Porque é um minuto ainda, véi Tinha um minuto Se fosse pelo menos perto daqui O que é? É só descer Pelo menos é perto Esse é difícil, viu Ó, o que eu tava usando era isso aqui Não, do... cadê? Dos óleos Agora tem um poçãozinha E aí E aí Sobe Como é que pode ver? Eu quero inventar uma mecânica dessa É troll Não são não Da velho Eu boto para baixo mas ele não faz diferença Ele bate e cai É uma mecânica muito torta Ta ligado Não 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 Talvez ele esteja pulando muito baixo É isso mesmo Tava pulando baixo Era só isso Olha só É muito bizarro É porque tem que ser abaixo do cara saca E apertando para baixo também Eu acho Ah mano Errei Não Uma Com Vamos lá. Vamos lá. Não sei nem como é que é isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que ri. Ridiculamente difícil essa parte. Posso ser acertado ali. Ah, vamos matar. Puto quando acontece. Eu acho que vai ter que pegar um tempo nice aqui. Se vai errar, eu vou ter que cair. Principalmente nesse começo. Já consigo. Vamos lá. 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 Ok, eu tô fazendo Ok, eu tô fazendo Ok, eu tô fazendo Ok, eu tô fazendo Mano, suando pelas mãos É muito engraçado Esse sino aí Esse sino tá muito bizarro Record Fiz, hein, Kaique? Que difícil Com moral Difícil pra caralho Eu espero que não tenha que fazer Isso aqui de novo No New Game mais Eu choro Acho que eu não tenho sentimento Ah, acho que eu já saquei Eu não tô pegando É impulso, bicho Eu acho que fazer essa rasteirinha Não tá adiantando, não Eu não vou fazer a rasteirinha, cara A rasteirinha tá cagando a vara Vai ver, ó Vou fazer sem rasteirinha, vai dar bom Isso? Resto em pieces Se for mesmo Que ataque triste Esse ataque, mano Eu acho que eu tenho a mania De fazer a rasteirinha Sabe? Quero ver o cara fazer isso aqui Sem levar nenhum dano, né? Porra Aí foi triste Botei a bicha E levei a porrada E cai pro lado Meu Deus Cacetadas Vídeo cacetadas aqui, mano Pode passar daqui Eu já fico feliz, ó Primeiro foi bem fácil, né? Esse daqui Esse aqui tá trash, viu? Olha Aquele primeiro foi bom de peso O segundo também, né? Foi bom de... Esse daqui deve ser o mais difícil Tá ligado? Certeza, velho Não tem como, não Oh, God É uma blasfêmia isso aqui Ai, que raiva disso aqui Tô puto, tô puto Tô puto Ainda nem vendo Mas eu avanço Igual como eu fiz com o Soul River Pra não ficar tão cansativo o vídeo Tá ligado? Se tiver pior que... Não Se tiver pior que esse daí, velho Na boa, velho Fica meio putão, ó Pode ser até 10 minutos, mas com esses espinhos embaixo Com esses negócios aí de bater aqui Esse aqui, esse negócio aqui é ridículo Tô puto com esse negócio Ridículo esse bicho aí É por isso que tem um monte de view no YouTube desse jogo aqui, velho Porque é difícil pra caralho, mano Ah, desgraçado, mano Não dá, mano Como é que pode? Eu consegui uma vez e outra não Não existe isso Muito com esse sininho, velho Sininho não Esse troço Essa... Satanás aqui Sei lá Por que? Por que? Mas acho que o cara não pula Eu não entendo Eu bato no canto certo Na hora certa Posicionamento certo Mas não vai É um enigma É um enigma, mano Está um enigma, mano É um enigma, mano Estar de PEC Estar de PEC Estar de PEC Morrei antes dos três do DLC Ai, caraca, foi quase doei É engraçado que na segunda eu consigo, acho que eu pego o time melhor Agora daquela primeira lá é muito ruim Porque... Olha, tá vendo? Eu acho que é tipo a distância do pulo Tem que ser muito... Eles estão um pouco distantes demais, sei lá Tem que ser no limite para poder pular Poder acertar o hit Não, mas essa mecânica aqui, ela é ridícula A mecânica é mó paia, velho Rapaz Me desculpa aí Ó Entendo Ah Que DLC boa Solução Taca o Solução Taca o Solução Qual é o sentido? Eu to botando para baixo, mano É aqui ó Aqui ó Eu boto para o canto certo Qual é o sentido? Qual é o sentido da vida, mano? Depois que você acerta esse sininho Qual é o CP? Perguntei para ver É o solo1iqueone Se você quer ir no descendente Se você quer ir no descufeito Se você quer ir no Ford Se você quer ir no batter Não zust Mas não zust Se você quer... Você pode dar até o peso Eu vou até no direcional agora pra ver Caraca mano, já sei, descobri o problema já Analógico Direcional, perfeito mano, nunca fiz isso Olha aí Ai meu deus, agora eu vacilei Ah, agora eu caguei também né Não, eu também tenho isso aí, é só você não Ah, é só ir no direcional, brother Só eu tenho isso é putaria Rapaz Ah, perdi essa aqui já era Vou matar Mas agora pelo menos eu tô feliz que eu consegui acertar Por que que tem que ser uma mulher que pede pro cara Por que que ela não vai fazer isso aqui mano Negócio de recuperar os espelhos Tem que ser eu que tem que fazer Mas não é mano, deixa eu seguir Não, com o direcional ficou perfeito agora Agora sempre acerta Tem que ser um Vamos lá. Não, eu errei não, pô. Acertei. Eu tô suando, mano. Aí quando o cara soa, sabe como é que é, né? Parece que é dois minutos e meio de pura tortura, viu? Tá boa. Se tivesse um save esteja era bom, viu? Tava feliz. Mentira, velho. Que mentira foi essa aí, brother? Eu me abaixei pra entrar na escada, levei a porrada e caí. Sério? Eu tenho problema com glândulas dorípedas? Eu tô suando, mas é porque... Tá quente, meu. E também, né? Porque é muita ação, mano. Muita ação, mesmo. Muita ação, mesmo. Não, que são movimentos precisos deixa o cara ansioso, mano. Peraí que já veio. Fila. Mas dá pra ir. Vou começar a desviar desses negócios, bicho. Eu tô sendo acertado aqui de graça. Eu tô falando essa aqui, né? Eu tô indo para o lado da escada. Eu tô com a agulha. 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 Cara, eu quase morri aqui Eita Nossa Consegui, vou conseguir Se Deus quiser eu consegui Eita fila Nossa, vem com paz Eu não posso ser acertado por isso aqui Quando eu estiver em cima da escada Não posso, lembrar em Não, 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 de novo Não posso estar na escada e levar o hit Porque senão ele cai direto Desgraçado Mas é porque na hora que eu vou entrar o bicho bateu É muito fobarde É uma fobarde, esse é igual Cara, quem foi que entrou essa mecânica, mano? Vou lá na casa dele, mano Sério mesmo Essa mecânica de atirar no cara Virando pra baixo Diagonal pra baixo Não é nem pra baixo Fui rápido demais, velho Até isso, o cara não pode nem ser rápido demais Oh, mas que sofrimento Por isso que esse cara aqui é o penitente, cara Porque fica pagando a penitência aqui Meia hora de penitência Joga uma Como é que chama? Joga uma ranqueada aí, Kaique Pra ficar safe, mano Pra ficar tranquilo Pra ficar feliz Aí é muita penitência Um desse cara aqui é o penitente, cara Penitente Ele é o penitente Em silêncio Em silêncio O penitente é em silêncio Não, ele nunca mostrou o rosto não Já começa o game Como é que começa o game Ele pega a máscara Não, não Quando ele mata um boss Ele pega a máscara Enche de sangue Com o sangue do boss E bota na cabeça Mas não mostra o rosto dele É bem doido Esse jogo aqui é muito louco, velho É uma arte, assim Muito louca Uma parada mesmo Que é 100% arte Você não entende porra nenhuma da história Mas é muito massa Cara, se eu tivesse como pular ali na esquerda Seria massa também Eu posso levar dano daqui da coisa, velho Lembrar Não leva dano Não leva Deixa eu descer logo aqui Não leva dano Não leva quando estiver na escada Isso, garoto Não leva dano na escada Não leva dano na escada Lembrar, hein Fila Eu posso pular e levar dano Eu posso pular e levar dano Então se eu for levar dano eu pulo Beleza, vamos lá Acertei e errei É, tem que decorar, mano Senão não vai não Mas o pior é que eu acho que ali é o final já É que aquela parte é difícil mesmo Ah, vou tentar Ah, vou tentar Ih, errei Morri Perdi o time O pior é que ainda tem tempo, né, bicho É doido, né? Você não pode ficar tentando e tal Tem que passar ou não passar Vou vai ou racha Ah, já rachei, ó Já rachei, ó Já rachei Rachei Tenho fome e rachei Tô pensando que isso aqui Da bom Se eu passo rápido aqui Que aí, tipo, já ganha um tempo pra casa eu errar, né? Rachei 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 Ah, é porque eu to batendo de novo, velho Sou muito burro, mas dá tempo Tô batendo de novo, aí tá dando ruim Tem que ser um toque só Só um pick Então, pick teamzinho Bater uma vez, dá bom Aí Ah, velho Aí é porque você tem que superar até as suas próprias burrices, mano É foda É você contra o mundo, tá ligado Você contra você mesmo Pertei pra baixo, bicho Pertei X, quer dizer Dá V Tá tão legal, cara, esse jogo Gosto Vocês não gostam, não Vai, vai, vai Sobe logo Pertei X, quer dizer Pertei X, quer dizer Pertei X, quer dizer 量 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pra baixo e depois eu subir, deixa eu pensar aqui, eu vou pegar embaixo, pra depois eu pular no meio do caminho eu já, no meio do caminho eu já levo o dano pra ele não cair. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o cara, viu? Na moral. Esse é o cara. O cara que zerou a Dead Cells com a espada amaldiçoada. Ele pegou todas as maldições do jogo, né? Porque, tipo assim, não fazia diferença. Ele já estava amaldiçoado. O cara não levou um dano, mano. Depois bota aí. O nome do vídeo é esse. Fear is the enemy of the mind. Ah, duas porradas não, Ian. Só uma, mano. Esqueço. Sou muito bom em speed, mano. Está aqui a tempo. Ok, há alguns milissegundos aqui. E aí, vamos lá. Ah, é só o DC, velho. É só o DC ficar parado embaixo, ele não me acerta não, aí eu só faço pular. Olhem, pede. Não deu certo essa minha estratégia, mas a próxima vai dar. Sério mano, na moral que eu caí aqui? Vou perder uns segundos aqui, velho. Segundinho, segundinho mano. Vamos ver se eu recuperei aqui dessa queda. Agora foi mais rápido. Não é antigão não, Thiago, ele é novo. Ele é muito bom, velho. Ele é muito bonito. Bonitão, bonitão. Vale a pena esse joguinho aí. Pra quem gosta de Castlevania e tal, esse jogo aqui é sensacional. Tem uma temática um pouco pesada, né? Pra quem assim é mais apegado ao catolicismo e das imagens e tudo mais. Mas não deixa de ser um ótimo jogo, velho. Eu acho que eu perdi tempo, acho que não vai dar tempo não, mas vamos ver. É isso. É, 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 é isso. É, 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 é isso. É, 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 é. Que triste, ó. Ia ser dessa vez mesmo. Tem um boss nesse jogo que era um papa. É tipo uma homenagem, saca? Mais ou menos, né? Não sei se é. Mas é legal. É, ele é Metroidvania, sim. Ele é, ele é Metroidvania bem, bem daqueles assim, raiz mesmo. De... Mesmo esquema de Castlevania assim, Final Fantasy Night e tal. Bom mesmo. Quando eu falo raiz é porque não é uma coisa... É bem naquele modelo, saca? Não foge. É bem naquele jogo. Não sei se é. me acerta sobe filha não cai não agora vai em isso fila fila não fila macho olha só vei o time da bolinha foi nice em tem que esperar pra ele andar pra depois você pular não dá ter paciência no final beleza é que você vê o tempo acabando saca aí você pensa que não vai dar é foda vou passar em tô perto sentindo sentindo i feel e aí 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 Agora o time foi bom. Caraca, que merda, velho, é difícil esse time, velho, muito difícil mesmo. Vai dar certo, mano, tá de boa. Assim. Vai. 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 É tipo mexicano assim, exatamente. Ah, deve ser porque os personagens novos do, do, desse jogo, da DLC, eles são tipo mex, é, como é que eu posso falar? Mexicano não, é. Espanhóis, né? É, mexicano, é tipo. Queria usar uma poção, mas vai sim. Não dá tempo não. Latino, né? Quero dizer. Nossa, ainda bem que eu não levei essa, viu? Tá boa. Ai, mãe, fica aí, fica aí. Só sobe, só sobe, só desce, só desce. Isso, só desce, só desce, só desce, isso. Caraca, fila, mano, como é que pode, véi? É a distância, véi. Eu fiquei com medo da... Eu vou falar a verdade, eu fiquei com medo daquela bola passar, eu fiquei nervoso. Mas massa, massa, massa. Consegui, perdi. Olha só, animal. Aquela bicha azul, mano, eu fiquei com medo dela, tá ligado? Ela passar e me pegar, aí eu fiquei pra cima e pra baixo. Também não, o medo é o inimigo da mente, cara. Não tem medo não, de boa. Não tem erro não. Tá ficando batido, mano. De boa e tal. Devia ter visto Dead Cells, Thiago. Nossa, Dead Cells, mano. Não existe aquele jogo, não. Aquele jogo ele não existe. Não é que ele é difícil, sabe? É porque ele é bizarro. Não, ele não é difícil. Mas a quarta e a quinta célula são difíceis. A quarta eu consegui. A quinta eu consegui, mas foi com a ajuda dos universitários, assim. Eu peguei um esquemático pra poder conseguir. Não foi roubando, não. Foi só fazendo, tipo, uma... Uma ideia. Uma filosofia de vida. Aí eu consegui. Difícil. Difícil mesmo. E é porque eu gostei muito do jogo. Não, é difícil porque você tem que matar os boss. Porque assim, você não pode tomar porção, entendeu? Tem essas coisas. Aí isso é difícil. Nossa, velho. Olha só isso. Ah! Eu não desci. Que raiva, velho. O Dead Cells, ele é difícil. Não, não é enigma, nem mecânica. É porque o Dead Cells, ele não é assim. Ele não é... Não é... Metroidvania. Ele é roguelike. Ele é assim, ó. Se tu morrer, tu perde tudo. Aí tu tem uns itens, óbvio, né? Que você vai conseguindo de acordo com a fase e tal. É de boa, saca isso aí? Só pra você pegar a mecânica dos bichos. E não pode levar nenhum dano, entendeu? Ou seja, você tem que chegar no boss. Você tem que chegar no boss final. São vários boss. São três. São dois boss. Dois boss. Tem vários caminhos, saca? Aí, tipo, você tem que matar um boss. Matar outro. Matar outro. Oxi. Matar outro. É... Peraí, deixa eu pensar. São dois. Tá. São dois boss e tem um final, certo? Beleza. Três boss, total. Só que cada vez que você finaliza, ele fica mais difícil. E aí... Na quinta vez que você finaliza... Nessa sequência, né? Se você finalizar um, você ganha uma célula boss. Aí você ativa ela. Fica mais difícil. Se você finalizar cinco vezes e conseguir as cinco células... No terceiro boss, que é o último... Ele é muito difícil. Você consegue... Ir pra uma próxima fase que tem outro boss. Que é, tipo, impossível, velho. Então você tem que... Aí, tipo assim, as porções são limitadas. Você não pode ficar usando, saca? Além disso, né? Se você morrer... Já era. Se você morrer, já era, velho. Volta pro começo. Acabou. Aí, pra você pegar... Por exemplo, se você chegar no último boss... É difícil. Imagina a gente pegar a mecânica dele. E chegar nesse boss aí que eu falei. É mais difícil ainda. É muito difícil, velho. É muito difícil, velho. Depois tu vê lá a última... A última runinha. Último vídeo meu de Dead Cells. Depois tu vê lá. No YouTube. Lá tu vê a situação. Eu fiz um esquema lá. Tá entendendo como é que é. Ah, os runs demoram mais ou menos meia hora. Dependendo aí se você for longe. É muito bom o jogo, viu? O jogo é muito bom. É uma combinação de estratégias, né? O jogo pra você conseguir. Várias estratégias diferentes. Opa. Pera aí. Deixa eu concentrar aqui. Eu usava de raio lá. Fica sempre embaixo. Ai. Nossa. Isso, garoto. Agora é só pular de baixo, hein? Pula de baixo. Pula de baixo. Desgraçada. Essa mulher vai matar ela. Pula de baixo. Pula de baixo. Pula de baixo. Pula de baixo. O que é isso?